Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A UFPR completa 110 anos nessa segunda, dia 19 de dezembro. Ela carrega uma longa trajetória como a universidade mais antiga do Brasil. E para comemorar esse marco, a instituição promoveu, na última quinta-feira, uma celebração no Teatro da Reitoria. A tradicional sessão pública do Conselho Universitário contou com apresentações culturais e homenagens que reuniram a comunidade acadêmica, admiradores e autoridades da UFPR. Você pode conferir na íntegra a transmissão do evento no nosso canal do YouTube ou acessando o QR Code na sua tela. Parabéns à UFPR! Na última semana, a Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Paraná, a AGTIC, inaugurou um novo portal da transparência. O portal reúne informações que anteriormente estavam difundidas por diferentes sites. Dividido em cinco abas, o site traz dados abertos, dados acadêmicos, indicadores, relatórios dinâmicos e mundo UFPR. Dentro de informações acadêmicas, graduação, extensão, bolsas e muito mais, os dados abertos disponibilizam uma série de informações importantes para entender o funcionamento da instituição. Já nos dados acadêmicos resgatados do SIGA, há opções de busca sobre produções, extensão, projetos e especialização. Os indicadores sumarizam as informações de pesquisa e extensão. E o mundo UFPR mapeia as competências e especialidades da UFPR, incluindo pesquisadores, produções, programas e disciplinas. Por fim, outra novidade do portal são os relatórios dinâmicos. A página permite que dados sejam exportados conforme o parâmetro escolhido. Com ele, qualquer pessoa pode montar e baixar o seu próprio relatório, a partir dos dados fornecidos pelo site. Para consultar o portal da transparência da UFPR, acesse o link abaixo. O sistema de bibliotecas da UFPR, SIB, está com inscrições abertas para bolsistas de gestão editorial dos periódicos científicos da Universidade. As atividades podem ser realizadas pela manhã ou pela tarde, de acordo com a disponibilidade do bolsista e critérios da administração. A carga horária é de 20 horas semanais e o valor da bolsa é de R$ 630. As vagas são para os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, letras portugueses, letras inglês e áreas similares. O processo seletivo contará com análise de currículo, histórico escolar e prova prática. As inscrições serão aceitas até o dia 11 de janeiro de 2023. Você pode conferir o edital completo pelo QR Code. A Olimpíada Paranaense de Matemática foi um sucesso. A competição, organizada pelo Departamento de Matemática e o Setor de Exatas da Universidade Federal do Paraná, incentiva jovens talentos na matemática a ingressarem em áreas científicas e tecnológicas. A 5ª edição da Olimpíada premiou 238 alunos de ensino fundamental e médio, dentre mais de 30 mil inscritos. A cerimônia de premiação foi realizada no Colégio Adventista de Curitiba e contou com a participação de cerca de 600 pessoas. Estavam presentes no evento a vice-reitora da UFPR, Graciela Bolzon, o pró-reitor de graduação, Júlio Gomes, o diretor do Setor de Ciências Exatas da UFPR, Alexandre de Carvalho e o coordenador da Olimpíada, José Carlos Eidan. Parabéns a todos os alunos premiados pela competição. A PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, lançou o e-book Experiências Extensionistas 2021-22. Com um catálogo de informações sobre os projetos da Universidade, o livro traz experiências extensionistas e a relação das atividades com a comunidade. Do cuidado dentário ao incentivo à leitura, os projetos de extensão são capazes de conectar a sociedade à Universidade. Nós preparamos uma reportagem sobre o e-book. Corre lá no nosso YouTube se quiser conhecer um pouquinho mais da extensão universitária. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube.